Olá, você vai ver nessa edição. Autoridades se comprometem com a educação do Estado durante a implantação do GAEP de Mato Grosso. Direitos de comunidades indígenas e construção de ferrovia são temas de mesa técnica conduzida pelo Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Ao promover a articulação entre as instituições públicas e a sociedade civil, o Gabinete de Articulação para a Efetividade das Políticas de Educação de Mato Grosso fará com que a tomada de decisões na área da educação seja mais célere e eficaz. A proposta foi oficialmente apresentada no evento de instalação no gabinete realizado no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Em cerimônia no Tribunal de Contas de Mato Grosso, com a presença de diversas autoridades, foi instalado o GAEP, o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Estado. Agora, representantes de várias instituições públicas unem forças em uma atuação conjunta de governança horizontal e multissetorial na área, mediante diálogo, pactuação e monitoramento entre os atores institucionais responsáveis pela formulação, execução, controle, fiscalização, julgamento e regulamentação das questões relacionadas à política educacional do Estado e dos municípios. É exaltar aqui o trabalho do conselheiro Antônio Joaquim junto ao Comitê de Educação do nosso Tribunal de Contas, que teve a ideia de aderir ao GAEP. E o GAEP realmente é um grupo, o comitê, que vai dar efetivação à política da educação no Estado de Mato Grosso. Isso envolve Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, enfim, todos os órgãos da administração pública, prefeituras municipais, para melhorar a qualidade do ensino em Mato Grosso. Na ocasião, o conselheiro Antônio Joaquim, que é o supervisor do Comitê Temático de Educação no TCE de Mato Grosso e agora também representante do órgão de controle no GAEP, reforçou a importância da união de esforços para melhorar indicadores e, consequentemente, a aprendizagem e o ensino. A situação da educação é uma situação muito grave, agravada de uma forma contundente com a pandemia. Então, é assim, é uma missão de prioridade absoluta na gestão pública brasileira. E é o momento da gente trabalhar de forma articulada, integrada, para poder fazer a promoção e a recuperação do tempo que as nossas crianças perderam por conta da pandemia. E melhorar a qualidade do ensino, que é o nosso objetivo maior. Quem ganha com tudo isso são os nossos estudantes. É para isso que nós estamos aqui, para colocar em prática uma educação pública de qualidade para os mais de 400 mil estudantes da rede estadual e mais de 350 mil estudantes da rede municipal. A iniciativa vai ao encontro da política de governança pública aplicada aqui pelo órgão de controle externo mato-grossense, fortalecendo ainda o diálogo entre as instituições envolvidas, para que essas possam ter tomadas de decisões mais eficazes, céleres e com segurança jurídica no âmbito da educação. Com isso, o risco de uma decisão implementada, de uma boa prática implementada, ser questionada ou descontinuada é muito pequeno. Inclusive, também diminui consideravelmente a possibilidade do gestor ser pessoalmente responsabilizado por alguma dessas medidas. Mato Grosso passa a ser o sétimo estado brasileiro a implementar o GAEP. Nós queremos participar sim, nós queremos ver um estado de Mato Grosso sem filas de espera nas escolas, na educação. Muito importante esse convite do Tribunal de Contas e eu particularmente agradeço muitíssimo de ter tido esse privilégio de participar da instalação do GAEP Mato Grosso. O TCE de Mato Grosso sempre na vanguarda, é um reconhecimento que a Assembleia tem da representatividade do TCE que aqui no estado de Mato Grosso sempre vem capitaneando grandes ações de cunho social, de cunho educacional, de cunho político. Isso é importante para todo o nosso estado, para que nós possamos efetivar as políticas públicas que nós tanto planejamos e muitas vezes por uma ou outra dificuldade a gente não consegue atingir o objetivo. O GAEP foi idealizado pelo Instituto Articule e a iniciativa é resultado de um acordo de cooperação com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM e o Instituto Rui Barbosa. A ATRICOM está nesse momento super feliz porque de fato teremos mais um estado com a articulação necessária para a execução dessa política pública fundamental que é a educação. Hoje é um dia histórico, um dia muito simbólico de aliança de todos os poderes e órgãos independentes e a sociedade civil em prol da educação. Em prol, na verdade, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que é o motivo pelo qual essa governança foi criada. O Tribunal de Contas de Mato Grosso formou uma mesa técnica para apontar soluções para a continuidade da obra do sistema ferroviário Rondonópolis-Cuiabá-Lucas do Rio Verde. O objetivo foi garantir o cumprimento de exigências socioambientais relacionadas às comunidades indígenas onde passa o empreendimento. Um marco histórico. A obra do sistema ferroviário de Rondonópolis-Lucas do Rio Verde deve prosseguir com desenvolvimento e sustentabilidade. Isso porque foi assinado um termo de compromisso entre os órgãos estaduais, federais e as comunidades indígenas Tadarimana e Tereza Cristina. A assinatura do documento foi possível após a intermediação da mesa técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conduzida pela Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência. O Tribunal de Contas fez o papel coordenador, o papel de conduzir a autocomposição dos interesses de todas as partes. Foi um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo grandioso porque todas as partes cederam um pouco para conquistar o objetivo final que é o destravamento jurídico daquele empreendimento. O governador de Mato Grosso e o procurador-geral do Ministério Público de Contas destacaram que a assinatura do termo de compromisso intermediada pelo TCE faz o Estado sair na vanguarda. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso cumpriu um papel importante, não só o papel constitucional que ele tem de ser um controle externo das contas públicas do nosso Estado, mas ele com essa brilhante iniciativa de ter uma Câmara Técnica, ele está construindo soluções negociadas entre partes e nesse caso aqui trazendo uma solução inovadora, inédita que atende ao interesse público do Estado de Mato Grosso porque vai evitar a sequência de uma demanda judicial por conta de um licenciamento, permitindo atender ao interesse do Estado, dos matogrossenses, do desenvolvimento dessa ferrovia e também atendendo aos povos indígenas que vão ter através do estudo componente indígena algumas das suas reivindicações atendidas pelo empreendedor. Hoje foi um momento histórico para a população de Mato Grosso, mais uma vez Mato Grosso sai na vanguarda em respeito aos direitos humanos, aos direitos dos indígenas, mostrando para o Brasil que é capaz de gerar desenvolvimento com sustentabilidade, desenvolvimento de acordo com a Constituição Federal, desenvolvimento respeitando os interesses dos povos indígenas que estão sediados nessa área há muito mais tempo do que todos nós. Com o termo, será realizada uma consulta livre aos povos indígenas envolvidos. Eu queria parabenizar muito esses órgãos devido a esse olhar diferenciado, seria a equidade falhou mais alto de analisar o processo e abrir o espaço para o diálogo que é importante em todos os setores o diálogo. O Estado assume um papel relevante de viabilizar o investimento através da consulta às comunidades indígenas. Então, temos outros exemplos de investimentos que estão travados porque não foi possível se alcançar um acordo como esse. A própria proteção da população indígena envolve diretamente a proteção do meio ambiente, porque são populações que estão amplamente integradas com o meio ambiente, tem uma função fundamental na proteção do meio ambiente. violar o direito dos indígenas importa sim em violar o meio ambiente. Então, é por isso que nós atuamos com o fim de proteger essa população vulnerável. Com o termo homologado, ele segue o trâmite legal. O Ministério Público Federal, e ele dirá isso aqui, com esse instrumento de termo de acordo, ele vai ingressar em juízo pedindo a suspensão temporária da ação para que se processe esta consulta. E o Tribunal de Contas vai mandar o documento ao relator, que é o conselheiro Guilherme Maluf, para que ele faça o devido encaminhamento como relator e obtenha a decisão final plenária. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no Youtube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho